a flexão bolsonar o caralho porra e respeita e deu do céu um dois três filha da puta 5 6 7 8 9 vai se fuder doidão vai 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 para o cara a namorado vocês estão trolando eu vou fazer crescendo essa porra aqui tio foi 6 né 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 respirou calma meu pulso tá doendo seus malditos 1 2 3 4 5 caralho mano meu pulso tá doendo pra porra já velho merda merda 6 7 8 o diabo merda e aí 10 para 40 40 41 reais parcelado só piroca no teu rabo menor não tomando seu e acabou a live nessa porra vou fechar a live tu tá trolando ai maldição moral mais grátis é um merda viu é um merda na sarim tu desgraçado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 foi 50 né 50 amor vem contar para referência saiba que tu perder não fôlico eu ver aqui vai contar aqui agora eu tô quem não pô conta aí pra contar amor tá em 55 já e aí o alcone e aí amor Diabo desgraçada a discussão dinâmina na moral manique Caralho Diabo Ai moleque Dei quatro De cinco Caralho Tá foda Arregou Não arreguei não Vou fazer Eu vou fazer Caralho Caralho Sessenta e quanto? Sessenta e seis Até você Tá me roubando Caralho Chamei ela Pra ajudar Tá me roubando Cara Que que Não vai dar novo Ai desgramado Trinta e oito Trinta e nove Trinta e nove Trinta e um Trinta e oito Ai minha teta De quatro De quatro é mais gostoso né Para de mandar Pix Demônio Ah não véi Não Ai não 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 Dá uma puta 72, né? 70, 72, 79, 70. 79. Não, 80? Meu Deus, tá tudo doendo já. Nossa, velho. Merda. Para de mandar pix. Pnei mandou 10 reais. Pode, mas... Você tem que ter medo disso. Mas é esquizofrênico. Eu já nem sei quanto eu estou devendo agora. Mas 130, eu acho. Eu tenho 1, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Não, não. Nossa. Eu não caia fino. Eu estou quase. Se eu estiver de regata, eu tinha... Não, você está trolando. A nota das gordas mandou 10 reais. E a HHH menor vou mandar parcelado. Você está trolando, viado. Está trolando, cara. É da puta. Pagou 200, você fizer que tomei nas costas. Não faço. 5 não dá, não. E o outro de todo. Mano da pix. Caralho. Filha da puta. Deixa eu ver quanto é que já está, cara. Caralho, moleque maldito, cara. 100. Tá. Falta mais 30. Não arregou? Arreguei não, mané. Caralho. Tá. Ai. 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 Pica. Ai, caralho. Caralho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Caralho, a mãe de vocês vai achar que vocês estão em outro site, hein? 8? 9? 10? 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caralho, não contou, velho. 119. 120. 120. 21. Para, velho. Para. RK, a Mateira Azul, te comeu, mandou 10 reais. Só mais 10%. Tô gostando dos gemidos. Ai, hein. Perdi a conta, viado. 120. Quanto agora? 120, caralho. Ah, velho. Magnata das gordas mandou 30 reais. Tá, puta. Faz diamante, ai, menor. Tá ofegante? Tá ofegante, ei. Hein? Ah, ah. É, velho. Eu já te falei que eu te odeio, cara. Tô trocando. 170. Puta aqui da merda. Ai, caralho. Tá. 150. Vai, filha da puta! Vem, cara! 1, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4. 40 ah ah vai falta 30 tio 30 30 desgraçado te odeio tá banido maldito seja 17 mais uma festa 150 vai 150 150 Não precisa não Em pé Juntos pés Cara, eu já fiz de tanto jeito aqui Tá doendo, de qualquer jeito Vocês tão trolando, papo reto Como que eu tô roubando Olha essa em primeira aí O animal dito O importante que você tá fazendo Mesma coisa Não, eu não gosto de Tener pichado Eu abaixo a carguinha Pra fazer bonitinho Ah, se fuder, porra Te tomar no cu, faz essa porra, caralho Mandar mais cinta, vai mandar o caralho Vai, vim te direto, tio Vim te direto, caralho Ai, fecha o pé Esses Nutella do caralho Não fala merda Bora Ai, caralho Merda Senta e três Para 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 Ai, filha da puta Não fez isso não, viado Não fez isso não Tá clonando cartão, viado Sei lá, cara Filho do Silvio Santos Não sei, cara Maldito, viado Maldito seja Eu juro por Deus Nunca fiz tanta flexão na minha vida Eu tenho que fazer sete Aí vai faltar mais vinte depois, né Caralho Lota mais vinte agora Mais vinte Lota vinte e sete Vinte e sete seu cu Acabei de fazer sete Lota vinte Vai regar? Jamais, tio Jamais São dada e missão cumprida Negar jamais Posso ficar aqui o dia todo, senhores O dia todo O dia todo, caralho Vem mais vinte, tio Vem mais vinte Mais vinte, caralho Vem, filha da puta Vamos, porra Vem mais vinte Vem mais vinte Só mais dez Mais dez, tio Mais dez, cara Vai Vamos, porra Vamos, porra Vem mais vinte Mais vinte Mais vinte Mais vinte, porra Faz, tio Você faz, caralho Espírito vai Espírito vai Fazer Vai fazer Vamos, porra Vamos Vem mais vinte 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 Todo dia, eu quero ver a minha mão. Quatro! Mulher da puta! Morra! Vai no cu! Magnetadas gordas mandou 40 reais. E ai menor, a noite vai ser longa. Não, magnata. Você não fez isso não. Você não fez isso não, viu? Não fez não. Ah, a noite vai ser longa, né, filha da puta? Mestre de inverno. É, a rica amatera azul tem o meu, mandou 10 reais. Bom dia, gelara. Vamos que vamos, Caduolguem. Não é possível. A Caveira Games me engancou. Pra ter tanto vagabundo com dinheiro assim. Não é possível. Não conhece, né? Cinquentinha. Fácil. É só agora, tio. É só agora. É só aquecimento. É só agora, caralho. Vai, filha da puta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito, nove, oito, nove, oito, nove, oito, nove, oito, nove, oito, nove. Doze. Mentira. Magnetadas gordas mandou 10 reais. Caveira é o meu pai menor. Treze. 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 Paixão com quatro. Vou fazer. É eu. Deu. É eu. Treze. Treze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Gabriel mandou cinco reais. Salve, cachorro. Capes não mandou dez reais. Não. Vocês não estão fazendo isso, não, galera. É, RK Amatera Azuma Marim mandou dez reais. Então, esse é o verdadeiro pão que o diabo... Ai, voltou faz sessenta, sessenta e cinco, né? Não, não, não. Você tá uma puta, cara. Todo dia. Todo dia é melhor que ontem. Você faz sua porra. Você já fez cento. Você fez cinquenta. Sessenta e cinco, né? Não, 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 não. Menos da metade. Você vai fazer essa porra. Magnatadas gordas mandou dez reais. Setenta e cinco. Vale a pena comprar o kit novo, Aileronor? Não, cara, não vale. Vou fazer essa porra, tio. Leve a noite inteira. Eu vou fazer essa porra. Chora, não vagabunda. Mandou cinco reais. Oitenta. Mais cinco flexões, bebê. Oitenta. Um. Um. Três. Oito. Cinco. Cinco. Mané, não vai como agora. Não vai. Fora, magnata. Cara da puta. Mandou cinco reais. Como faço pra pular caixa alta pauzinho? Rapaziada, nesse momento eu acabei esbarrando no microfone e ele ficou mutado. Então eu só tô passando aqui pra agradecer você que ficou até nesse momento do vídeo. E dizer que independente da brincadeira que eu quis passar no vídeo, eu também quis passar alguma forma de inspirar vocês. O intuito maior desse vídeo pra mim é fazer com que você que esteja assistindo comece a praticar algum esporte. E que isso vai fazer bem pra sua autoestima e pra sua mente. Afinal, foi através dos treinos que eu consegui sair da depressão e que eu consigo ter um controle maior da minha ansiedade. Pois é uma luta constante contra você mesmo. Então, eu só quero agradecer a atenção de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Dá meu muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Só vou me secar ali, jogando as partidas e aí eu vou pagar.